O, 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 o Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegando o piquezinho, essa juliazã bonita Ai, mulher, o chapadão, que essa moda tá pegando Vai passando, se roçando, vai passando, se roçando Vai encostando, vai encostando, vai encostando e roçando Vai encostando, mas as mulher do chapadão Hoje não tão nem ligando Vai encostando e roçando Vai encostando e roçando Vai encostando e roçando Vai encostando e roçando Vai, mulher, a guia do chapadão O, 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 o Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegando o piquezinho, essa juliazã bonita O, 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 o Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegando o piquezinho, essa juliazã bonita Ai, mulher, o chapadão, que essa moda tá pegando Vai passando, se roçando Vai passando, se roçando Vai encostando e roçando Vai encostando e roçando Vai encostando e roçando Vai encostando e roçando Hoje não tão nem ligando Rai com o Soninho Rossano 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 Vá Mulher Aqui do sapatão O Tiago Mendes Ele quer sacanagem Vai pegando fixe Essa é a Julia Zamboni É na funk do momento Bota, bota pra bombar